Luiz Domingo é diretor de uma rede de hotéis no Rio de Janeiro. As duas últimas unidades foram inauguradas especialmente para atender a demanda das Olimpíadas em 2016. Um bom ano para o setor hoteleiro. A ocupação foi 100% e todos os eventos que tiveram nas unidades correram 100% sem nenhum tipo de problema. E não foi só o setor hoteleiro que saiu ganhando com os Jogos Olímpicos. Um estudo do IPEA, que analisa os primeiros impactos após grandes eventos, mostra que se não fossem as Olimpíadas, a grave crise financeira que hoje toma conta do Rio de Janeiro teria acontecido antes e com mais força. A quantidade de recursos que aportou dos turistas e do Comitê Olímpico, os investimentos, deu um fôlego adicional à cidade e ao Estado. O Brasil investiu 40 bilhões de reais na preparação das Olimpíadas. Durante os Jogos, a ocupação média em bairros como Copacabana e Barra da Tijuca foi de 95%. Para acompanhar os investimentos do Projeto Olímpico do Rio, o estudo do IPEA teve como base três instrumentos principais. A matriz de responsabilidade, documentos sobre os compromissos assumidos entre governo e Comitê Olímpico Internacional. O plano de políticas públicas, que inclui projetos de infraestrutura para ampliar número de pessoas beneficiadas pelos Jogos e o orçamento do Comitê Rio 2016, destinado aos gastos com logística e operação dos Jogos. Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 contaram com a participação de mais de 11 mil atletas, quase 26 mil jornalistas credenciados e 3 mil árbitros. No período, o país recebeu mais de um milhão de turistas. Frederico também foi beneficiado com as Olimpíadas. A oportunidade de trabalho na área de relações públicas veio com a inauguração deste hotel, no início do ano passado. Foi um momento único, né? Onde o Rio de Janeiro abriu portas para essas pessoas, desenvolveram o seu trabalho e foi muito bom. No seu caso, também foi enriquecedor? Foi super enriquecedor, com certeza. Beleza. Obrigado.